Música Minha gente, eu sempre tive um carinho muito especial por velhos Vocês sabem disso, né? Eu me lembro que quando eu era criança eu ficava encantado Vendo lá em Formiga, na cidade onde eu nasci Os velhinhos que ficavam lá na praça jogando cartas Conversando fiado Eu ficava olhando e pensava, meu Deus do céu Quando eu crescer eu quero ser aposentado E a velhice é esse tempo em que a gente tem o direito De viver essa doce inutilidade Porque por mais que a gente se torne um velhinho esperto, né? Tem uns aí, muito esperto Alguma coisa aí, mãe? 18 anos Oi, meu filho, do meu amorzinho É, fala É, eu queria até que passasse aquele CD aqui Amor, como é? Amorzinho Vamos fazer assim Eu cuido de você Você é cuidar de mim Não necesito de você Pra ser feliz Do que é que o ser humano necessita A resposta Onde é que está escrita A pessoa é cuidar de você Esta mensagem É para uma pessoa muito especial Eu, Flauzino Pedro dos Santos Hoje, Deus está te permitindo viver mais um ano de vida E nós estamos muito felizes por comemorar o seu lar Será que através desta homenagem O quanto você é especial para nós Que nós possamos a cada dia estar mais unidos E saiba que nós estaremos sempre ao teu lado Agradecemos a Deus porque você existe E que esse aniversário lhe traga muitas bênçãos Nós que fazemos a Disque Emoções Também homenageamos você O que está acontecendo agora mesmo No dia 1 de maio de 2014 Pode pensar de bom Foi e é um sortudo Pois casou com uma mulher bela Forte e outras coisas Que graças a Deus é minha avó Que teve belos filhos, inteligentes e educados E um deles é meu pai Meu Deus e meu pai Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus Nesse momento tão sagrado Tão abençoado Porque é o momento que o Senhor nos une, Senhor Então eu apresento o meu pai Que hoje está fazendo 88 anos, meu Deus É uma alegria Porque quantos e quantos filhos não tem pai, meu Deus Mas hoje ele está aqui, meu pai Representa, meu Deus O Senhor Porque o Senhor é paz E o Senhor conhece a necessidade de cada um O Senhor conhece a necessidade da família Porque o Senhor é família Quer falar alguma coisa, pai? Não Só tem o que agradecer a Deus Muito bem e feliz É por isso que a velhice é esse tempo que Passa a utilidade E aí fica só o seu significado como pessoa Eu acho que é o momento que a gente purifica, né? É o momento em que a gente vai ter a oportunidade De saber quem nos ama de verdade Porque só nos ama Só vai ficar até o fim Aquele que Depois da nossa utilidade Descobriu o nosso significado Por isso eu sempre peço a Deus, sabe? Sempre faço a Ele a oração de Poder envelhecer Aquelas pessoas que possam me proporcionar a tranquilidade, né? De ser inútil Mas ao mesmo tempo sem perder o valor Alguém que saiba acolher a minha inutilidade Alguém que olhe pra mim assim Que sabe Que possa saber que eu já não sirvo pra muita coisa Mas eu continuo tendo o meu valor Porque a vida é assim, minha gente Fique esperto, né? Se você quiser saber Se o outro te ama de verdade É só identificar se ele seria capaz de tolerar a sua inutilidade Quer saber se você ama alguém? Pergunte a si mesmo Quem nessa vida já pode ficar inútil pra você Sem que você sinta o desejo de julgá-lo fora? É assim que nós descobrimos o significado do amor Só o amor nos dá condições de cuidar do outro Até o fim Por isso eu digo Feliz aquele que tem Ao final da vida A graça de ser olhado nos olhos E ouvir a fala que diz Você não serve pra nada Mas eu não sei viver sem você Fala, Senhor Fala, Senhor Fala comigo Fala, Senhor Eu preciso Eu preciso Eu preciso Ouvir Tua Olha pra mim Olha pra mim Eu preciso Teu olhar Teu olhar Teu olhar Eu preciso Tua voz E o Teu olhar Senhor Sobre mim Eu preciso, Senhor Vamos, Senhor Preciso ouvir Teu ouvir Preciso, Senhor Preciso Teu olhar Olha pra mim, Senhor Sobre mim Sobre mim Sobre mim Sobre mim, Senhor Sobre mim, Senhor Jesus